Música Estamos entrevistando vários projetos e hoje foi a vez do Star Set. Hoje a gente vai procurar ver a convivência do professor com os alunos sobre o projeto dele. Professor, qual a expectativa, o que o senhor espera passar para os seus alunos com o projeto Star Set? Bom, o projeto Star Set veio para ser implantado dentro do set com o objetivo de preparar os alunos na base das expressões numéricas do trabalho da matemática em termos das operações básicas, como a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Hoje nós estamos chegando já na etapa final das operações. Estamos trabalhando a parte de expressão numérica e a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Ayrton, o que você tem achado do seu projeto? É, eu acho muito legal, porque eu sempre gostei muito de números, entendeu? Sempre fazer cálculos, essas coisas assim. E ter a chance de ter uma aula de reforço a mais, apesar de eu não precisar tanto, eu achei bem legal, entendeu? E eu acho muito importante para outros alunos que têm uma certa dificuldade a mais com números, essas coisas assim. O que o projeto Star Set está contribuindo para o seu conhecimento? Bom, tipo, tá me ajudando a tirar várias... Eu tinha muita dificuldade em divisão, algumas coisas assim, multiplicação. E com ele assim, eu já consegui aprender várias coisas, multiplicar, dividir e tal. E é isso.